Fala rapaziada, saudações vascaínas e hoje, depois de 124 anos de associação, o Clube de Regatas Vasco da Gama se torna uma sociedade anônima do futebol. Você, eu e todos os torcedores vascaínos que não aguentam mais, depois de 22 anos, um Vasco fraco, um Vasco sem nenhuma competitividade, um Vasco de Série B, começa a olhar o futuro, começa a pensar nos próximos anos e vislumbrar algo mais tranquilo, e vislumbrar um futuro bom, com disputas de títulos e, principalmente, resumindo, um Vasco novamente sendo Vasco da Gama. A gente olha daqui a alguns anos e pensa em levar o nosso filho, levar o nosso sobrinho, levar o nosso pai para ver o jogo em São Januário e ter a convicção de que o Vasco vai vencer, de que o Vasco vai estar disputando títulos, de que o Vasco vai voltar a ser Vasco da Gama. A gente vai trazer todos os detalhes neste Boa Noite Gigante. Eu não sei como eu posso intitular este vídeo, mas que me traz muita felicidade. A 777 já emitiu uma nota oficial deste acordo oficializado agora na parte da noite, deste dia, aqui do destino, 7 de agosto. A gente vai falar sobre tudo o que aconteceu, vamos falar também sobre os projetos, falar sobre a torcida fazendo uma linda festa na sede do Calabouço e muitas outras informações neste último vídeo do domingo. Mas antes, rapidamente, como eu sempre faço, eu quero aqui pedir o seu like, a sua inscrição. Se você é a favor da SAF, deixa aí também nos comentários, ou se você também é contra, deixa aqui embaixo porque o nosso canal é completamente democrático. A sua opinião, independente do lado, vale a pena ser deixada aqui embaixo. Mas, principalmente, se inscreva, ative o sininho de notificação, compartilhe para ajudar na divulgação. Tranquilo, rapaziada? Vamos lá, sem muita enrolação, falar logo de Vasco. Porque hoje, como a gente acabou de trazer para vocês, quis o destino que, no dia 7 de agosto de 2022, o Vasco, depois de 124 anos sendo uma associação, se tornou uma sociedade anônima do futebol. Para ser mais exato, hoje, o Vasco deixa de ser o clube de regatas Vasco da Gama e se torna a Vasco SAF. 70% da sociedade anônima do futebol Vasco, hoje, está nas mãos da empresa norte-americana 777 Packers. A gente vai prosseguir, mas antes, imagino que você esteja se perguntando, Lucas, 70%? E para onde vão os outros 30%? Continuam na mão do clube de regatas Vasco da Gama e, em breve, poderá ser visto o que será feito. Vender alguma parte desses outros 30%, vender para o próprio torcedor, para o investidor? Não sei. Isso será pensado mais para frente. Porém, hoje, 70% está na mão da 777. Imagino, claro, você, quando pensa em SAF, pensa em grana, em dinheiro. E a pergunta que você estará se fazendo é, quando entra o dinheiro, Lucas? Então, a expectativa é que entre amanhã, segunda-feira e terça-feira, o Vasco esteja já indo ao cartório, entregando os documentos que estão pendentes para que possa dar entrada ao novo CNPJ. O CNPJ sendo o da Vasco SAF. A partir daí, algumas burocracias ainda terão que acontecer para que, nas próximas semanas, possa ser, de fato, oficializada esta mudança. Com relação à grana, há uma responsabilidade contratual de que, tendo os 70% da Vasco SAF, a empresa norte-americana 777 Partners terá que arcar com a dívida de R$ 1 bilhão que hoje o Vasco tem e investir R$ 700 milhões no Vasco da gama. Ou seja, resumindo, o investimento no valor total de R$ 1,7 bilhões dentro do clube. Porém, dinheiro, grana mesmo que será injetada, por parte do grupo norte-americano, R$ 700 milhões. R$ 10,770 já entrou no início do ano, com um empréstimo ponte nas mãos da antiga diretoria, porque hoje a 777 já é a nova diretoria do Vasco da gama e foi utilizado para colocar salários em dias, para comprar o Carlos Palácio, para contratar. E agora, ainda neste ano de 2022, mais R$ 120 milhões estarão entrando nos cofres do Vasco da gama. Com esses R$ 120 milhões, de maneira prioritária, se é assim que eu posso falar, com prioridade, R$ 20 milhões estarão sendo colocados na reforma do CT Moacir Barbosa. A ampliação, quatro mini estádios, é quatro mini campos, perdão, quatro campos, aliás, um mini estádio com capacidade para 4 mil pessoas, hotel, academia, muitas outras coisas estarão sendo construídas no nosso CT ainda neste ano de 2022. E para o ano que vem, Lucas, qual o planejamento? Qual é a grana? R$ 190 milhões para serem investidos no futebol, com contratações, com revitalização ainda mais do CT Moacir Barbosa, com reforços, com estrutura. Para isso que será destinado o dinheiro do ano de 2023. E qual o projeto para dentro de campo? Montar um elenco para terminar na parte de cima da Série A do Campeonato Brasileiro e se classificando para uma competição internacional. O Vasco, ano que vem, está em contrato com a 777 Partners. Já será o top 5 de folhas salariais do futebol brasileiro. O Vasco estará à frente de muitos clubes que hoje estão no topo da tabela. O Vasco, muito provavelmente, só ficará atrás de Palmeiras, Flamengo e Atlético Mineiro. De resto, o Vasco estará aí atrás, sendo a das maiores folhas salariais do nosso país. Então não é brincadeira, gente. Não é conto da carochinha, não. É verdade. O Vasco está voltando. E essa esperança que eu estou sentindo hoje é que, nesses últimos 20 anos, aliás, os 20 anos da minha vida, eu não conseguia sentir com o Vasco. E hoje eu consigo olhar para o futuro, consigo pensar em 2023 e já olhar por um lado bom. A 777 divulgou uma nota oficial. Está aparecendo aí na imagem para vocês o que ela diz através dessa nota o seguinte. Abre aspas. A 777 Partners recebeu com satisfação a informação de que a venda de 70% da Sociedade Anônima de Futebol do Clube de Regatas Vasco da Gama, por R$ 700 milhões, foi aprovada neste domingo pela Assembleia Geral de Sócios do Clube. A votação teve o total de 4.907 votos, sendo 3.898 no SIM, 79,4%. E a 777 complementa. Este domingo, 7 de agosto de 2022, marca uma das datas mais importantes da história, tanto do Vasco quanto da nossa empresa, disse Josh Wander, sócio, gerente e cofundador da 777 Partners. Agradecemos a cada parceiro, conselheiro, diretor e a cada vascaína que acreditou no nosso projeto e sempre nos apoiou. Trabalharemos duro, todos os dias, para garantir que você permaneça orgulhoso desta decisão. O sócio do Vasco, desde o primeiro momento, demonstrou sua maturidade em entender o negócio que estamos fazendo e decidiu colocar o clube no futuro, que é o que vai representar a SAF para o futebol brasileiro em pouco tempo. Voltaremos a brigar por títulos e seremos um clube cada vez mais forte, seja na SAF, seja na parte da associação, disse o presidente Jor Salgado. É por isso que estamos muito felizes em ter acesso aos recursos e conhecimentos da 777 e de todos que estão a fim de trazer os melhores resultados para o Vasco. E na nota, como está aparecendo aí para vocês, prossegue. Haverá um período de transição nas próximas semanas antes que a SAF assuma totalmente a operação do futebol. Durante esse período, a 777 Partners e Clube de Regatas Vasco da Gama trabalharão em conjunto para garantir a continuidade em todos os contratos comerciais, negociações e gestão do futebol. A 777, empresa norte-americana, tem expertise global em futebol com projetos em mais três times, Headstar, Standard Lied e Genova. Por fim, a direção da empresa reforça, mais uma vez, seu compromisso de manter intocada toda a identidade do clube de regatas Vasco da Gama, como nome, escudo, uniforme, bandeira, hino, mascote e, principalmente, valorizar a bela e rica história do clube e seus ídolos. Que este domingo seja o começo de incontáveis dias de felicidade, celebrações e vitórias. E aí, torcedor? Empolgado? Animado? Torcedor foi à sede do Calabouço, ficou muito animado com a vitória que aconteceu, algumas ofensas, alguns xingamentos foram direcionados para personagens políticos do clube de regatas Vasco da Gama, como Roberto Monteiro, como Sérgio Frias, Levencino e também o próprio ex-presidente Alexandre Campello. O Grupo Fusarca também, nesta noite de domingo, já divulgou uma nota oficial. Para quem não sabe, é um grupo aí contrário a esse atual momento que vive o Vasco da Gama. A gente não vai querer, não tem vontade de trazer essa nota oficial do Grupo Fusarca, mas houve esse posicionamento agora, a noite contrário, a aceitação, a confirmação da sociedade anônima do futebol. Mas o certo é, hoje, torcedor, o Vasco é uma SAF. E eu fiz questão de gravar esse vídeo assim, com a camisa de 98, uma camisa que você, com toda certeza, tem boas lembranças. Essa é a camisa que o torcedor vascaíno lembra de coisas boas na história do nosso clube. É a camisa que o Vasco ganhou, o maior título da sua história. E eu, sinceramente, espero que um dia eu possa estar com uma camisa semelhante a essa. Mas não mais de 98. Eu não quero mais olhar para trás e falar, olha como o Vasco era bom. Eu não quero entrar numa conversa e falar, caraca, você lembra lá do Vasco de 98, do Edmundo Romário? Não. Eu quero olhar para frente e falar, você lembra? Você está vendo aí o Vasco do Andrei? Do Andrei Santos? O Vasco do Figueiredo? O que era esse Vasco? O Vasco atual? Não mais o Vasco antigo. Já chega. Eu cansei e é por isso que eu sempre fui a favor dessa mudança. O Vasco precisa mudar, gente. O Vasco precisa traçar novos trilhos. O Vasco precisa revitalizar o que é uma velharia hoje dentro do clube. Então, acredito sim que a SAF foi e é a melhor solução. E, ó, Mulambada, Fluminense, Tricolores, Botafoguenses, São Paulinos, Palmeirenses, Atleticanos, se preparem. E eu vou encerrar esse vídeo, não encerrar literalmente, porque vai passar aí um recado do Carlos Roberto Osorio, primeiro VP geral, a festa da torcida, mas eu vou deixar esse vídeo falando o seguinte para você, torcedor vascaíno, e caso você tenha algum amigo de outro clube, ou você que é rival e costuma alguns flamenguistas ou de outros clubes assistir o meu vídeo, aviso para você, está me vendo aqui na câmera? Ó, vou até apontar o dedinho aqui para você. Vira Vasco logo, tá? Vira Vasco. E se você demorar, daqui a pouco vão falar que você é modinho. Ainda dá tempo. Virá logo, que o tempo está passando, ano que vem já pode ser tarde. Ó, vamos dizer que tu é modinha, tá? Rapaziada, a gente fica por aqui, amanhã, é claro, a gente vai trazer mais informações, o Vasco vai pipocar nessa segunda-feira, então para você não perder nada, já fica ligado aqui no canal do Gigante. Grande abraço a todos, vamos que vamos, e saudações, Vascaíno! Quero uma fuga, sou o Vasco! Onde o sentimento não pode parar! Olhe, 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 olá! Olhe, 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 olhe! O Vasco! O Vasco! O Vasco! O Vasco! O Vasco! O Vasco! Osório. Osório, o que você quer dizer sobre a festa da torcida para essa aprovação da SAP? A torcida compareceu em massa, veio apoiar e fez uma festa linda, maravilhosa e a gente espera um futuro maravilhoso pela frente. Pode falar, Osório. Bom, acho que hoje nós tivemos uma jornada histórica para o nosso Vasco da Gama e ela não poderia terminar sem a presença da nossa torcida. O Vasco da Gama é um gigante por conta da força da torcida do Vasco e acho que hoje acende-se um enorme farol de esperança para o nosso clube. Depois de 20 anos de resultados difíceis, temos um parceiro, temos dinheiro em caixa, gasolina aditivada no tanque do Vasco, para a gente poder alcançar os nossos sonhos e aqui só um agradecimento ao torcedor do Vasco por ter acompanhado, nunca ter abandonado o nosso clube e agora nós vamos rumo ao futuro juntos. Obrigado e bora. Tchau, 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 tchau.